Música É um mundo onde você pode ir desde qualquer livro com a realidade e viajar com, sei lá, por uma coisa diferente ou por um mundo diferente Então quando você, né, como se você estivesse dentro daquele livro realizando o que você já sonhou Então te tira totalmente da realidade Te tira desse mundo aqui que é, meu Deus, desastroso E lá é desastroso, mas acaba sendo perfeito ao mesmo tempo Aqui pelo menos eles são bem honestos, né? Eles roubam e não distribuem, ficou coesinho mesmo Ó o Tileza E se o futuro fosse o passado? Alguém já fez essa pergunta pra você? Já fez, Zá? E se o futuro fosse o seu passado Eu acho ali, eu vou pular Só por causa do pitbull, agora eu gosto dele É, né? É, só por causa do Jake Foda, sai Estou dizendo que assim, não, eu vou ter a oportunidade de acompanhar o maquiére, entendeu? Vou poder passar por bruxa Não, é por conta do Jake Gente, eu tenho uma raiva tão grande dos dois Eu também Vamos lá O Jake vai separar O seu marido Um pouco depois da lua de mel Não foi da primeira lua de mel A segunda lua de mel Ah não, porque é a volta da guerra Se vocês lerem Quando ela volta da guerra Ela fica descobrindo o que aconteceu No tempo que ela estava longe E ele lá Assim, ao final do conflito Eles na segunda lua de mel Eles resolvem ir para Scott Né? E aí combina com o Jamie Jamie, Scott, Scott, Jamie Só que até ele Jamie ainda não apareceu Só que assim O Frank Não tem nada o que fazer, né? Porque ele quer ficar conversando Procurando os antepassados dele E deixa a mulher descante Não, vai procurar planta Entendeu? Vai Ele já se estreou com ela Porque quando ela volta da guerra Ela volta um pouquinho mais firme Mais durona, lógico Ela é enfermeira Ela teve que cuidar de vários homens doentes Uma mulher Se ela não se impor, né? Coitada Numa guerra E aí beleza Então ela se tornou um pouco impulsiva E ele não gostou dessa impossibilidade dela Exemplo Aconteceu um momento no livro Que ela soltou um palavrão Pra que ali foi a morte pra ele Sendo que a pessoa que estava do lado Que ele ficou envergonhado Nem negou Foi uma coisa assim normal Porque a situação exigia um palavrão Mas o marido ficou assim Transtornado E aí com isso eles vão se afastando E ela vai conhecendo o local Que caindo de nós é muito bonito E nessas expedições De plantas e assim Ela encontra um círculo de pedras Esse círculo de pedras Depois ela Maroca do jeito que ela é Ela descobre que várias mulheres Se reúnem nesse círculo de pedras E aí que acontece o negócio E depois da última reunião das mulheres Ela entra no círculo de pedras Pela manhã E aí ela começa a explicação de batalha E aí começa o primeiro líder Agora o líder vai escolher uma pessoa da sua equipe Cada líder vai escolher uma pessoa da sua equipe E só essa pessoa pode responder Porque a próxima brincadeira vai ser super rápida Então vejam bem quem é bom de memória aí Ganhou alguma coisa E aí vai fazer alguma coisa Vai bolando aí Enquanto isso A fiscal ali tá doida Pra tirar Então a gente não toca Não toca Então eles, eles Vocês podem refaz Só eles Vamos lá e camagar Para com isso Para com isso É a mesma coisa Para os outros Ela vai fazer a cara de movimento E de raiva e tudo E aí vai falar Só que não precisa falar do que ele tá no fim Errar Assim, ela olha ele Ele olha ela Ele Bota a espada, né? Aí Aí Você vira a chica Aí ó E aí E aí Você tem aquele negócio De que se habitava Porque não E ele 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 trabalha assim Não, mas aí vai ser Não, mas aí vai ser Não, não pode fazer só 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 Faz a cara feia, rapaz Ele vai na casa Pode só falar sua parte Não, não Ela tá fazendo Eu tô sentindo E aí Não A rafa parou aqui Ela demonstrou Que se fosse Resaí Ela já tá esperando Ele bater Meio Então Ele É Não Ele Ela É Prata 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 Meu Deus! Ok! Agora você vai pra lá... Não! Não, meu Deus, meu Deus! Não quer se mover, porra! Olha, Jacky and Randall, tá? Corpó, aí! 10 segundos! Já vai chegando! O abrigo na escuridão e a escuridão do serpente. Vai separar o ímpa entre os líderes. Eles que vão responder, tá? Mas eles podem ter ajuda. Só que assim... Eles podem ter ajuda, mas ajuda no tempo da pergunta. Tem pergunta de 10 segundos pra responder. E pergunta de 15 segundos, e aí, quando eu disser valendo, é pra responder. Viu? Paulinho! E aí, quando eu disser valendo, é pra responder. Viu? Paulinho! E aí, quando eu disser valendo, é pra responder. Eu não tô para as levas! Eu não tô para as levas! Pronto, é bom! Obrigada, gente! Obrigada, gente! É pra nós o seu tempo! Música Música